Essa plataforma você consegue sacar todos os dias mais de 100 reais, olha só isso pessoal, você seleciona aqui o seu valor, solicita o Pix e cai na hora. Eu vou te mostrar como você lucrar todos os dias com essa mega exclusiva plataforma que todos estão utilizando para ganhar um bom dinheiro pelo celular, exclusivo no Pix. Olá pessoal, olha só o meu saldo que eu recebi em apenas um único mês trabalhando pelo meu celular. É isso mesmo, vou repetir, eu estou trabalhando apenas com o meu celular e simplesmente pessoal, prestando serviços para empresas multinacionais como o Google, Facebook, Instagram e até mesmo o YouTube. Se você quer saber como você ganhar mais de 149 mil reais como eu estou ganhando em apenas um único mês, ter seus sonhos realizados, ter suas viagens realizadas, ainda mais pessoal, trabalhar apenas 4 horas por dia diretamente do seu celular. Parece que isso não existe, parece que é mais um anúncio aí de propaganda enganosa que realmente não existe. Eu estou mostrando ao vivo, tá pessoal, diretamente pelo meu celular, que isso realmente é verdade e que você consegue faturar isso e muito mais em apenas um único mês. Clica no primeiro link da descrição, onde que eu tenho certeza que você vai conseguir estar ganhando. Depois você vem aqui nos comentários e me agradece, fechou? Se você quer ter uma renda extra de verdade pelo seu celular, esse é o aplicativo de hoje, onde que já me pagou mais de 11 mil reais. É isso mesmo, o último pagamento aqui foi de 67 reais e eu consigo efetuar o saque aqui de 109 e cai muito, mas muito rápido aqui na minha conta, tá? Vou te mostrar tudo o que você precisa fazer para você lucrar com essa plataforma que é a melhor de todas. Eu recomendo você estar utilizando para você ganhar, pois é muito fácil e qualquer pessoa consegue estar ganhando. Olha só isso, olha o tanto de prova de pagamento aqui pessoal, não cabe mais, olha só, olha só o tanto de prova de pagamento. Então eu vou te mostrar como você lucrar com essa plataforma aqui que simplesmente eu acho que é a melhor de todas e não tem uma igual. Ó, então vamos lá, tudo que você precisa fazer é o seu cadastro e o link vai estar logo abaixo para você entrar e efetuar aí o seu cadastro com sucesso. Primeira coisa a se fazer é você colocar suas informações do PIX, como nome completo, seu CPF, seu e-mail e seu celular. É onde que muitas das pessoas utilizam esse mecanismo como PIX. Eu no meu caso aqui utilizo o meu número de celular e também o meu CPF como PIX. Então o próprio aplicativo já identifica e já manda para a sua conta, tá? O valor que você tem aqui acumulado. Depois que você fez, criou uma senha, tudo certinho, entrou na página inicial. Ó, preste atenção a partir de agora. Você vai entrar zerado, tá pessoal? Vai entrar zerado, você não vai ter nenhum saldo aí dentro da plataforma. Ah, mas como assim? Como que eu vou ganhar dinheiro com essa plataforma sendo que eu começo zerado e não tenho dinheiro aqui? Você vai fazer o que? Vai entrar nessa opção de depositar, tá? Você vai escolher um valor aqui. Vamos colocar R$10, R$10, R$5, R$15. Você escolhe o valor que você quer depositar. Pode confiar, tá? Coloca um valor aqui que você não vai precisar depois, tá? Você vai em depositar, coloca um valor, vai no seu aplicativo do banco e paga. Eu coloquei R$10, pessoal, aqui ó. R$10, tá vendo aqui ó? Deixa eu... Aqui ó, R$10, tá vendo aqui ó? R$10 aqui embaixo, crédito. Bom, esses R$10 eu consigo estar utilizando aqui nessas opções aqui de jogos. Aonde que eu consigo estar lucrando e recebendo muitos valores de comissões todos os dias. É isso mesmo. Então, eu tenho a opção aqui do Deu Fácil, Deu Mega, Deu Quina, Deu Mania e o 5 para 600. O 5 para 600 é a melhor opção que eu recomendo aqui de primeira. Aonde que você vai adquirir aqui esses números. Você vai pegar esses números aqui pra você, tá? Você vai clicar nessa opção aqui de baixo aqui ó. Tá vendo ó? Aonde que eu tô mostrando o dedo. Você vai selecionar. Se você acertar dois números desse, dessa cartela aqui, você automaticamente, você vai ganhar R$30. Todo dia, várias pessoas ganham. Então, você poderá ganhar também. Mas, se você acertar aí três números dessa cartela, você ganha R$600 aqui. Olha só que interessante. Você ganha R$600. Então, essa opção é bem vantajosa aí pra quem quer ter uma renda extra pelo celular. Essa primeira opção de Deu Fácil é onde que você pode escolher entre 17 a 23 números. Eu vou marcar aqui pra mostrar pra vocês que vai aparecer aqui ó. Olha só. Vou marcando. 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 Ó. Apareceu. Tá vendo? Apareceu aqui alguns valores. Então, é assim que funciona. Você, automaticamente, pode selecionar o valor aqui que você quer pra você aí estar tendo a sorte de ganhar, tá pessoal? Lembrando também que todos os dias, várias pessoas ganham nessa opção. Então, se você aí quer ganhar, se você aí quer receber realmente, recomendo você utilizar essa opção também, tá? É muito vantajosa e eu recomendo muito. O Deu Mega aqui também é a opção de você escolher entre 20, 25 a 30 números. E vai do 1 até o 60, tá pessoal? Muita gente ganha também nessa opção. Então, recomendo você aí estar utilizando pra você poder estar recebendo um lucro diretamente pelo seu celular no seu Pix, beleza? Ó, já apareceu aqui. E você faz a mesma coisa do passo anterior, tá? Então, vale muito a pena. Todos os dias, alguém ganha e várias pessoas aí conseguem estar lucrando. Bom, tem outras opções também. Clica nos três pontinhos, vai aparecer aqui algumas opções, tá pessoal? Deixa eu subir um pouquinho aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Deixa eu descer aqui. Só pra mostrar. Vamos lá descer um pouquinho. Pronto. Dá pra ver agora. Ó, você tem um link de convite, meus afiliados, minhas moedas e fechar o aplicativo. Lembrando que, ó, você ganha com a opção de convite, tá? Cada pessoa que você indicar, você poderia ganhar uma certa comissão, beleza pessoal? Então, recomendo muito você convidar seus amigos em grupos do WhatsApp, grupos do Telegram, grupos aí do Facebook, tá? Inclusive, temos um grupo aqui no Telegram pra você que quer lucrar com plataformas igual essas daqui. Só você entrar no nosso grupo, copiar o seu link e mandar lá. Assim, cada pessoa que entrar pelo seu link, você ganha. Minhas moedas é onde que todo dia você vai gerar moedas aí pra converter em real, beleza? Olha só. Vou converter aqui 1,60. Clicar aqui em 1,60. Pronto. Automaticamente, meu saldo foi de 109 para 110 reais aqui. Agora, já tem um valor muito bom pra poder sacar. E pra você efetuar o saque, você vem em saques aqui. Tem todos os valores pagos que você já recebeu dessa plataforma, tá? Olha o tanto de saque que eu já recebi. Vou clicar aqui no mais. Escolhe aqui o valor que você quer sacar dentro dela. Olha só. Você vai ter provavelmente um valor aí acessível. E o aplicativo paga super rápido, tá pessoal? Lembrando que o aplicativo paga o mínimo de saque aí é 1 real, tá? 1 real, você consegue já estar efetuando o seu saque dentro dessa plataforma. E lembrando que tá pagando, tá pagando mesmo. E você consegue estar lucrando muito, mas muito mesmo. E se você quer ter um aplicativo de verdade que realmente paga, esse daqui é o melhor de todos. Pois tem várias opções bem interessantes que vai valer muito a pena pra você estar utilizando e ganhando. Lembrando que tem prova de pagamento, tem tudo. E você vai lucrar bastante.